Fala rapaziada de canal, beleza? PDR na área, trazendo mais uma novidade pra vocês. Rapaziada, hoje a novidade é sobre o site do Farofa, certo? Sim, é aquele lá que revende os riros brasileiros pra nós bem mais barato e chega em 7 dias. Rapaziada, agora ele colocou um cupom PDR10 para 10% de desconto, seja um item ou combo. Apoio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.